Fala galera, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Ó, tá começando mais uma live do Entendo Nada, é a live de número 34, tá? Eu vou entrevistar hoje meu primo Cesar Rossi, ele que é professor de corrida. E aí Cesar, beleza? Beleza, e você? Beleza, tamo aí, tá de boa. Tava falando aqui pro pessoal, né? Explicando a situação aí da energia, se de repente não der, a gente remarca, tá tranquilo. Enquanto isso, eu tava falando, explicando sobre podcast, né? Falando aqui que a gente é um podcast, vamos gravar, isso aqui vai ser, vamos fazer a live, mas depois vai sair em áudio, né? Eu gravo, põe em áudio pra quem quiser ouvir depois e fica salvo aqui no Instagram, então quem chegar agora e não puder ficar até o fim, vai ficar no Instagram, quem puder, quem quiser ouvir vai estar em podcast pra quem quiser, no Spotify e tudo, só procurar Entendo Nada podcast lá. E vamos falar um pouquinho de corrida, né Cesar? Um pouquinho de corrida, eu sei que é uma coisa que você pouco faz aí, pouco trabalha com isso, né? Mas antes de tudo, eu gosto de fazer aquela pergunta clássica, a pergunta do Entendo Nada, todo mundo responde essa pergunta, mesmo quem já conhece, eu acho legal fazer, porque tem gente que pode não te conhecer ainda, então vai conhecer agora. César Rossi, quem é você e o que você faz? É, vamos lá. Bom, eu sou primo do Lu, daí que vem o sobrenome, né Lu? É, eu sou formado em educação física pela Universidade de Santo Amaro, né? E, pô, acho que já tem uns 11 anos, é, uns 11, 12 anos, por aí, que eu trabalho com corrida, eu sou formado desde 2009 e já trabalhei com futebol, já dei aula em escola também, mas o meu forte sempre, durante a minha carreira, eu fui indo pra corrida, né? E hoje eu tô só com corrida, praticamente, corrida e personal, faço um pouco também de acompanhamento com corrida de montanha, que é uma coisa que eu gosto muito, apesar de eu ter mais aluno de corrida de rua, hoje eu gosto mais de correr prova trail, né, do que correr prova de rua, mas resumindo é isso, professor de educação física, apaixonado por esporte, apaixonado por corrida, que vem dedicando aí a formação a trabalhar com corrida. Boa, boa, boa. É, você falou que corrida de montanha é um negócio um pouco mais puxado, né? Mas hoje, o correr, correr em si, correr, corrida de rua, muita gente gosta de correr até só na esteira mesmo, é mais do que apenas um exercício, né? Muita gente leva isso como um hobby e tem gente até que passa um pouco no hobby e quer até algo mais profissional, né? Por que que você acha que isso aconteceu, esse boom da corrida de rua, que é uma coisa de alguns anos pra cá, né? Eu não lembro de tanta gente querer correr de maneira até quase profissional, né? Por que que você acha que isso acontece agora? O que tá acontecendo? Eu acho que são vários, tem vários fenômenos que foram envolvidos nisso, mas a princípio a corrida é uma coisa mais simples, né, de você fazer. Você pode fazer em qualquer lugar, você pode correr em qualquer lugar, só precisa ter um tênis, uma roupa leve, você pode correr. E ela é um esporte muito democrático, né, Lu? Assim, você pode correr 10 quilômetros em uma hora e meia e você pode correr em 29 minutos e às vezes o cara que correu em uma hora e meia tá mais feliz do que o que correu em 29. Mas o lance da corrida é assim, que deixa todo mundo tão feliz. Primeiro, é uma atividade física, faz bem, ela é ótima pra te ajudar a perder peso. Ela é apaixonante porque ela envolve desafio, né? Tudo que envolve desafio, envolve esforço físico, você quebrar barreiras, ela acaba deixando você ali apaixonado pelo esporte. E hoje, acredito eu, assim, e só acredito muito, até estudo isso no momento, que o que traz a galera tanto pra correr também é um pouco desse fenômeno da internet, esse negócio de você se inspirar em alguém, o número de patrocínios em provas de rua. Hoje é uma absurda quantidade de corridas que a gente tem em São Paulo, se pegar um final de semana tem mais de cinco provas fácil, assim, fácil e fácil, né, falando de provas grandes. Então eu acho que são várias coisas que resumem a esse boom da corrida, que realmente é uma coisa, eu acho que se não for o esporte mais praticado no mundo, tá entre os três mais praticados. Realmente é muito praticado, quase todo mundo já correu pelo menos uma vez na vida. Não tem jeito. É, eu lembro quando eu tava lá em Dayatuba, lá, que eu via vários grupos, vários grupos de corrida, assim, pessoas que se juntam, vão lá no parque, faz um negocinho, uma mesinha lá, e vai correr, vai treinar corrida, vai fazer alguns treinos. Nossa, eu achei muito interessante, né? Ela tem essa facilidade até pro profissional, né? Um profissional trainer, ele reúne um grupo numa praça, e não paga aluguel, não precisa investir tanto, ele tem teoricamente só o seu trabalho, o seu conhecimento, né, e a galera se reúne ali pra treinar. Outro aspecto, assim, que é disparado nos grupos de corrida é o social. Você vai correr, você faz amizade, depois da corrida tem o café da manhã, tem uma cervejinha, então a galera busca a corrida também por interação social. Teve uma vez que saiu uma enquete que as pessoas buscavam uma corrida pra paquerar, era uma das coisas que tava escrito ali. Então a corrida tem todos esses aspectos, né? A Dayatuba mesmo, ali no parque, não sei nem te dizer quantos grupos de corrida não deve ter hoje. Tem muitos, eu lembro que tinha muitos, assim, tinha muitos. Cada trecho do parque você tinha vários grupos. Era realmente muita, muita gente, muita gente. Mandar um salve aqui pro Aloysio Júnior, falou parabéns pela escolha do tema, valeu. Natália entrou aqui, e aí, pessoal, e aí, beleza? Natália, que é irmã do Césio e minha prima, né? Natália Rossi. Lembrando, como eu tô sozinho, tá aí o Césio, mas eu tô sozinho aqui, eu vou vendo. O que eu consegui ver aqui que passou, eu mando um salve pro Césio aí. Às vezes não vai dar. Se você vier mandar pergunta, eu vou ficar de olho aqui. Então podem mandar pergunta aí que dá. Olha lá, Natália. Hello, hello. É, é, vamos lá. Eu achei essa pergunta aqui legal, porque tem muita gente que fala que quer começar a se movimentar, fazer exercício, quer correr e tal, mas às vezes tem um pouco de medo, às vezes é muito sedentária, nunca fez muita coisa, nunca fez um exercício, não é de fazer caminhada, nada. É, quanto tempo você acha que leva uma pessoa sedentária pra ela começar a correr, pra conseguir chegar, até chegar numa maratona? Não é que é difícil, é porque são muitas variáveis, né? Mas uma pessoa que já corre, assim, vou te dar, vou responder de forma fragmentada pra tentar explicar, uma pessoa que já corre, se ela correr 10 quilômetros, fala assim, eu quero correr uma maratona, apertado vai dar seis meses. Bacana, um ano, né? Assim, você falar, putz, um ano, você vai treinar tranquilo. Uma pessoa que não corre, se me perguntasse isso hoje, eu ia falar assim, putz, cara, vamos começar a treinar? Vamos por etapas? Vamos primeiro correr 5, vamos depois correr 10, depois correr 21. Ah, mas eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo. Eu ia falar dois anos. Ah, mas será que tudo isso? Não sei. Mas dois anos você, é um tempo que você tem pra correr, mas isso, Lu, assim, eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho uma aluna que veio através de uma amiga treinar comigo pra correr a meia maratona do Rio de Janeiro. Ela veio treinar comigo faltando 20 dias pra prova, perguntando se eu podia treinar ela. Aí eu falei, olha, preciso te avaliar, né? Resumo, ela não corria, só que ela tinha um ótimo condicionamento físico, fazia crossfit, dava umas corridinhas no crossfit. Ela correu com a minha aluna, nesse mesmo dia, 15 quilômetros. Eu só conversei com ela, falei, olha, não tenho como dar um treino. E ela foi, correu 21 quilômetros na prova do Rio. O que que isso causou nela depois? O que que vai causar? Até hoje ela nunca se machucou, mas ela poderia ter se machucado. Então vai muito da pessoa, é muito difícil. De uma forma geral, seis meses, quem já corre legal, 10 quilômetros bem, dá pra sair e fazer uma maratona. Mas teoricamente pularia a etapa de se preparar pra uma meia, entendeu? É legal você, porque o que acontece, uma maratona, você pensa aí, vamos passar a régua, correr 10 em uma hora, que é uma média muito boa. Cara, você tá falando de correr 4 horas e 12 minutos, mais ou menos. Não é só treinar o seu corpo, a cabeça, todo mundo brinca, fala, maratona só mostra os dentes depois dos 35 quilômetros. Porque você precisa muito, muito, muito treinar a sua cabeça. Você fica exposto 4 horas, batendo o pé no chão. Tem pessoas, eu mesmo sou um cara que eu não consigo correr uma maratona ouvindo música. Em algum momento eu vou ter que desligar, porque me atordoa, fica tanto tempo. Então é muito, são muitas, hoje a gente tem esse negócio de tempo e respostas pra tudo, né? Mas é muito complicado afirmar. Eu responderia assim, 2 anos, vai começar a correr hoje? Se tudo correr bem, em 2 anos você tá apto a correr uma maratona. Agora, claro, se você tiver, for um prodígio aí, você vai correr lá 42 em 3 meses. Pode acontecer, em uma semana, não sei, pode acontecer. É, eu acho que você falou bastante coisa importante aqui, só vou mandar um salve aqui pra Valéria, que ela mandou um salve aqui pra gente. Valeu, Valéria. Foi uma ótima pergunta, valeu. Você falou algumas coisas interessantes. A próxima pergunta que eu ia fazer era se existe idade pra correr, né? Se tem idade pra começar a correr. Mas eu acho que tem uma coisa que é bom a gente pensar, porque a gente falou que, ah, pra chegar a correr sedentário, pra correr uma maratona, né? Mas você falou da questão psicológica, que é interessante, tem que ter uma cabeça... E a questão física também, e saúde, né? Porque a gente fala, Ah, eu tô sedentário, vou levantar agora e sair correndo. Mas, cara, você tem que ver como que tá seu joelho, você tem que ver como que tá seu coração, você tem que ver... Então tem isso também, né? Isso é uma das coisas, cada vez mais a educação... Na pandemia, acho que foi o auge da profissão de personal treino, de treinador, porque a gente precisou mais. Mas, enfim, hoje o personal, no meu caso, por exemplo, você vai se especializar, Ah, eu já tenho coragem de responder pra um aluno, às vezes ele me pergunta uma coisa, eu falo isso, eu não sei, porque minha especialização é essa. Porque é igual quando você vai no cardiologista, se você começar a perguntar muito pra ele da sua pele, ele não sabe responder, porque ele se especializou em uma coisa. E na educação física, tem aquele mito que o cara é professor, ele sabe tudo. Eu não sei nem as regras do masquétilo. Eu adoro assistir, mas eu não sei. E eu aprendi na educação física, mas assim, eu não atuei nisso. Então, é muito complexo. Quando você pega uma pessoa, você já treinou comigo, né? A gente faz o trabalho de consultoria, você vê. Eu gosto de conversar com a pessoa a cada treino. Meu, treinou, me manda o que aconteceu. Porque às vezes o cara fala assim, não, hoje eu fui super bem, mas a frequência cardíaca estava alta e eu não consegui manter a velocidade. Aí no outro treino, a mesma coisa, eu pergunto pra ele, falo, o que aconteceu? Ah, eu fui mandado embora. Ele não vai render igual ele rendia. Então, são muitas coisas que influenciam, né? A corrida tem esse... Todo mundo fala, ah, correr machuca. Cara, eu, você, a gente, quem me conhece sabe, eu sou do futebol. Eu vim do futebol, amo jogar futebol. Hoje em dia eu não jogo mais, porque aqui em Bertioga quase não tem. Eu tenho outras opções pra fazer, mas o que machuca mais que o futebol, do que o basquete, do que o vôlei, que nem tem contato? Nossa, a corrida machuca, como todas as atividades, assim, que são feitas de forma irresponsáveis, né? Eu, Lu, tenho uma coisa, um dado, eu sou muito novo ainda, eu sei que isso vai mudar, mas eu tenho um dado que eu carrego com o maior orgulho. Nunca nenhum aluno meu se machucou e não pôde mais correr, porque uma coisa é você ter uma dor, recuperar e voltar. E nunca nenhum aluno meu não completou uma prova porque se machucou, porque... Por quê? Eu faço tudo com muito cuidado. Eu prefiro que você corra em mais tempo, a primeira corrida, e entenda como é que funciona, do que pilhar você pra correr muito e se machucar e nem terminar a prova. Entendeu? Então tem várias estratégias e várias formas de a gente entender cada pessoa e montar o treinamento, né? É um assunto, cara, que vai, dá pra entrar aqui e ir longe. Vai longe, vai longe. É, eu, a última entrevista do podcast, a última que eu fiz, foi com uma psicóloga esportiva. Então, é interessante, foi legal. Eu foquei a parte esportiva profissional, né? Falei até de Copa do Mundo, de atletas e tal, mas eu fiz perguntas pra quem tá querendo começar a correr. Eu usei essa, porque é o que a maioria faz hoje, né? E é legal, quem quiser ouvir, inclusive, tá lá, tá lá no Spotify. Inclusive, esse aqui vai estar lá no Spotify depois também, pra quem quiser ouvir depois. E se você tiver alguma dúvida aí, a questão de psicologia esportiva, é com a Karina Saraiva. Gente boa, viu? Muita gente boa. Uma entrevista legal. E a questão da idade? Tem idade pra você começar? Não tem, Lu. Não tem. A idade, claro, como tudo, quanto mais novo a gente tem por um fator de tempo, você tem mais saúde. Mas esses dias, correu o Brasil todo, assim, a notícia do Drauzio Varela, não sei se você viu. E ele correu uma maratona, né? Maratona de Londres. E aí ele completou as seis maratonas que são chamadas de as Majors, né? As seis maratonas, as melhores do mundo. E ele bateu um recorde porque ele foi o atleta mais velho a completar essas seis maratonas, com 79 anos. E, pô, isso mostra, claro, que ele correu uma vida inteira, mas você vê direto, hein? Corrida é gente de 80, de 90 anos, quebrando o recorde. O tempo vai ser outro, mas não tem um tempo. Com certeza uma pessoa muito mais velha vai precisar ter mais cuidado, mais paciência, né? Mais atenção, mas não existe uma idade pra você correr. Não tem. É, tem que tomar alguns cuidados, como nós falamos, a questão física, saúde, né? Fazer tudo aquilo que a gente falou. Sim, claro, né? Mas não tem como eu dizer assim, ah, você precisa ter uma idade específica. Por exemplo, eu trabalhei num clube em São Paulo, no IP, que a turma inteira, assim, vai, 95% da turma tinha mais de 40 anos. E aí eu lancei uma corrida lá com o pessoal, que foi a meia-maratona de Buenos Aires. E a pergunta que eu mais ouvi foi, você acha que eu consigo, Cezinha? Aí você me perguntava, você acha que eu consigo? Porque tinha muitas pessoas de 50, 50, que corriam 5 quilômetros. Eu falei, consegue, mas a gente tem que começar a treinar agora. E todo mundo correu. Agora, não teve preocupação com o tempo. Eu usei uma estratégia muito mais de precaução, muito mais na defensiva. Eu não estressei muito eles no treino, não treinava pra tempo, não fizeram treinos tão longos. E no dia da prova eu deixei à vontade. Fiz uma estratégia, eu sempre faço uma estratégia com a pessoa antes, de orientação de tempo. Às vezes a pessoa diz, como que eu tomo água? Então eu sempre faço uma estratégia, mas pra todo mundo era uma estratégia leve. E todo mundo fez a prova. Todos, sem exceção. Tinha vários alunos com mais de 60. No outro ano eles foram de novo comigo viajar e correram de novo. Então não tem uma idade. O limite está muito na cabeça da gente, né, cara? Isso é uma coisa que entra de novo o aspecto psicológico. A gente coloca a idade do que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E a gente coloca... Tem muita coisa que a gente carrega. Eu tenho uma aluna que tinha um problema no joelho. Fala, como você já deve ter ouvido. Ah, não pode mais fazer nenhum tipo de agachamento. E aí o professor sempre tem a pergunta na ponta da língua, que é padrão. E como é que você vai no banheiro? Você não pode agachar? Como é que você vai no banheiro, né? Porque isso, ainda bem, está mudando. Porque antes a gente vinha de uma situação assim. Na dúvida, não faça. Então, ah, eu tenho... Igual eu, eu tenho um problema nos olhos aqui com interação com internet, com tela. Tenho certeza que há uns anos atrás o médico falou pra mim, não trabalha no celular. E hoje eu preciso. Eu sobrevivo pelo celular e pelo computador, entendeu? E aí eu fui treinando essa mulher, ela tinha... Agora ela é minha aluna ainda, tem 65, ela tinha 62. Ela andava de muleta. E agora ela quer começar a correr. Ela faz só o personal. Ela abandona a muleta, ela senta e levanta, ela não tem mais dor no joelho. Mas pra eu explicar pra ela que ela podia dobrar o joelho, podia flexionar o joelho, que ela tinha que treinar a força. Aí eu... Não, então tudo bem. Não vamos... Faz esse exercício aqui hoje. Doeu? Não, não doeu. E você vai indo. Mas são anos de trabalho, né? Pra pessoa conseguir. E agora ela quer correr. Eu nunca convidei. Ela quer correr. É legal. 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 Isso é bom. É legal isso. A gente vê que tá. É possível, né? Trabalhando da maneira certa, claro. É possível. É possível. Você falou das grandes maratonas, né? Até lembrei agora aqui de curiosidade mesmo, né? Que eu vi que um atleta brasileiro tava liderando em Nova York, né? Se eu não me engano. E ele desmaiou e tal. Você sabe o que aconteceu com ele? Foi falado? Porque eu acabei perdendo. Eu não fui mais atrás. Ele, na Olimpíada, na última Olimpíada, ele também passou mal. E nessa de Nova York, ele imprimiu um ritmo muito forte. Muito forte. Eu ainda não vi nenhuma entrevista. Ele já deu entrevista, eu ainda não vi. Eu só li várias matérias sobre depois. Ele quebrou, ele passou os 21 quilômetros, que é a metade da prova, quebrando o recorde. Se ele continuasse, ele ia bater o recorde da prova. Entendi. E esse atleta, assim, eu não conheço ele, né? Mas vejo muita entrevista, eu sigo muito canal de corrida. Ele parece ser um cara muito legal, muito alegre. E tem um potencial enorme. É novo. Eu diria que, assim, qual que é a dificuldade dele? É justamente essa experiência. Ele abriu, Lu, mais de um minuto e pouco dos caras que estavam atrás dele. Ninguém faz isso numa maratona, que tem vários caras, entendeu? Isso é impossível. Então, ele quebrou. Ele passou mal de um jeito que ele não conseguiu. Eu ainda não sei qual foi a explicação que ele deu. Mas, pós-prova, já estava constatado, assim, que ele estava muito forte. E na Olimpíada, aconteceu a mesma coisa. Foi quando ele ganhou o maior destaque. Na Olimpíada, ele chegou a correr um pouco do lado do cara, que é o recordista mundial. E aí, ele deu um soquinho na mão dele, assim. Se cumprimentaram e depois ele passou mal e não continuou. Você vê que isso acontece com... É o que eu te falei. Se você fosse na mesma prova, tivesse corrido a prova em seis horas, você terminaria mais feliz do que ele. Ah, com certeza. Entendeu? Olha como é democrático o negócio. Com certeza. É, é isso. É isso. Com toda certeza. É, também é o que a gente está falando. É a questão de ter experiência e de estar com a cabeça boa também, para saber que... É, ele é uma maratona. Com certeza que se ele não tiver nenhum problema na carreira, ele vai ter grandes resultados. Porque com a idade que ele tem, ele já está na ponta. Mas ele talvez precise... Quem sou eu para falar o que ele precisa? Sim, sim. O que a gente percebe é que talvez ele precise de mais experiência para lidar com ele mesmo, com o próprio talento, né? Sim. É, eu vi e falei, nossa, que coisa, né? Eu vi, mas depois não fui mais atrás. Isso é uma coisa legal, Lu, da corrida, que até relembra a nossa primeira pergunta lá. Por que a corrida é tão fascinante? Cara, todo mundo que corre acaba fazendo uma relação com a vida. Porque você tem tantas coisas numa corrida que você precisa controlar. Tem tantos pensamentos, tantas dificuldades. Tem hora que você está alegre, tem hora que você está triste, falando, o que eu estou fazendo aqui que eu não vou aguentar chegar lá. Você tem que lidar com aquela tristeza e respirar. Às vezes lidar com a ansiedade. Então, a corrida, ela tem esse lado... O pessoal brinca muito, fala, não é terapia, mas é terapêutico, né? Ela tem esse lado de bem-estar, de jogo mental. Isso é o que mais me fascina, na verdade, na corrida. Por isso que eu fui para as corridas... Meu negócio é... Eu gosto das corridas longas. Tivemos a pandemia, né? Está tendo, né? A gente está voltando a ter alguns casos aí. Uma onda grande agora, né? Está tendo a pandemia, né? Ah, muita gente ficando aí gripado. Com o Covid de novo, voltando a onda. Não passa, né? E, bem, no início da pandemia... Foi um caos para todo mundo. Todo mundo tendo a ficar em casa, não podendo sair muito, não podendo fazer grupo, não podendo... Enfim... E, porra, a gente imaginava a educação física, né? Caramba, o professor tem que estar ali, tem que estar vendo, tem que estar agitando, tem que fazer isso aqui. Cara, como que foi isso para você? Para você começar a dar essas aulas online e isso vir na corrida, cara? Porque eu imagino que na corrida você tinha que estar lá, né? Como que foi? Como que está sendo isso, na verdade, né? Ah, no começo da pandemia foi aquela loucura, igual para todo mundo. As primeiras duas semanas, a gente... Eu reuni com a Raquel para fazer conta, a ver quanto tempo a gente ia sobreviver com o dinheiro que tinha, porque todo mundo parou. Mas, em resumo, a parte dos treinos, quando duas semanas depois, quando decretou o mesmo lockdown, deu uns 15 dias, as pessoas toparam, porque ninguém aceitava um treino online, né? Então, as pessoas toparam a começar a treinar online. E aí, assim, de forma resumida, eu tive vários momentos. Na pandemia, eu não tive horário para dar aula, para você ter ideia, de tanto que pegou a aula online. Então, assim, primeiro, se fosse falar dos alunos, do lado emocional. Todo mundo ficou muito deprimido, todo mundo ficou muito triste, com medo. E o treino era um momento de alegria da galera. Era um momento que a pessoa tinha uma interação social, ela se sentia bem, e ela acreditava que estava fazendo algo pela saúde dela, que ela realmente estava, né? A corrida também teve várias fases. Primeiro, ninguém podia correr. Depois, foi liberando algumas coisas, né? Em alguns lugares era mais fácil, outros menos. Eu, na pandemia, já trabalhava só, a maior parte dos meus alunos, com consultoria de planilha, e eu tinha alguns alunos de corrida de personal. Esses eu passei para o online e virou funcional o treino. Não tinha corrida, né? Então, começou a fazer um treino funcional em casa. O pior, assim, para quem corre, foi quando começou a liberar. Porque aí a pessoa teve que voltar a correr. Quem teve Covid, teve sequela. Ninguém entendia muito bem, né? Mas, em resumo, a pandemia, assim, mostrou para o mundo que é possível fazer várias coisas online. E uma que mudou o mercado foi a educação física. Está todo mundo hoje treinando online. Eu estou cada vez mais no online. E o mais engraçado é que a gente está conseguindo ver que dá resultado. É diferente. Tem vários cuidados a ser tomados, né? Mas dá resultado. Também existe o gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas dá resultado. Agora, para a corrida, deu uma freada. Porque os parques fecharam. Não podia sair. Então, foi mais complicadinho. A galera da corrida ou foi para a ilegalidade. É o que dava, né? Ou parou de correr. É o que dava. Era o que dava. A Ana P. Cristi entrou aqui e falou que a nossa turma online salvou na pandemia. Ela falou. A Aninha, ela é uma amiga minha, querida. E também, assim, aluna no decorrer da vida. Já treinou comigo várias vezes. E ela, a gente conversou. Tive a ideia de montar uma turma. Ela até me ajudou a montar, assim. E a turma durou, se eu não estou enganado, uns dois anos. E acabou até por uma dificuldade de horários meu. A galera continuou treinando. Então, na pandemia, assim, nós chegamos a ter ali quase dez alunos que treinava sempre e era uma resenha antes do treino. Todo mundo ia ver o microfone, conversava. E aqui está assim, aqui está assado. Foi muito legal. Então, você vê. Ajudou essa turma. Essa galera foi feliz com o treininho na pandemia. Ah, mas... É, realmente. Eu treino na pandemia. Lembro de fazer alguns treinos também em casa. Assim, era o horário que dava aquela desafogada mesmo. Desafogada, né? É, foi, foi. Deu uma desafogada. E você falou uma coisa interessante de treinar em casa, né? De não ter como. E correr na esteira? Como... Qual que é a diferença? Agora me veio isso na cabeça. De correr na esteira, correr na rua. Qual que é a diferença real aí? A diferença, assim, pensando no treino. A esteira, você tem mais facilidade para correr. Porque você programa a velocidade, ela roda. Você faz menos força para correr na esteira. Ela está correndo. Você só acompanha ela. No asfalto, você tem que realmente empurrar, deslocar a sua massa para sair do lugar. Então, o primeiro aspecto, assim, se você for falar qual é a real diferença, a esteira é um pouco mais fácil. Até a gente, normalmente no treino, sempre usa, os professores colocam inclinação 1. Já que é para simular o asfalto, né? Mas aí tem várias diferenças. Por exemplo, na esteira, eu consigo controlar a velocidade. Eu tenho controle do ambiente. Eu posso... Parece que caiu. Voltou, voltou. Não, abriu um negócio de atualização no celular. Ah, beleza. Você tem esse controle de tudo, da velocidade. Então, ela é mais fácil, fisicamente falando. Porém, se a gente voltar no aspecto psicológico, é dificílimo correr na esteira para várias pessoas. Para mim, presente, eu sou um... Porque é cansativo, é chato, não sai do lugar. Você fica olhando o painel, né? Mas você pode usar ela para fazer treinos de subida e controlar a distância. Já correr na rua é muito mais motivante. Você vai ter um estímulo muito maior. Pô, você vai correr em lugar com desnível. Você vai ter que prestar atenção no meio. Então, você vai dar outros estímulos para você. Com certeza, para um corredor amador, assim, eu sempre recomendo correr na rua. Se a pessoa tem um lugar seguro para correr, né? Ela tem um parque, porque tem isso também. Mas eu fiz até um post para fazer no Instagram. Tem vários aspectos. Aí você pode falar da segurança. No treino é isso. A esteira, ela é mais fácil. Ela roda sozinha. Ela amortece mais o impacto, né? Ela é mais confortável nesse quesito. Mas se você só treina na esteira, você vai ter dificuldade quando você for numa prova de rua. Porque você vai se viciar nas ferramentas. Com toda certeza. Você vai se viciar nas ferramentas de velocidade, enfim. Com toda certeza. Eu tenho treinado muito mais na esteira hoje. Eu quero dizer, tenho bem menos, na verdade, treinado do começo do ano que até a próxima pergunta que eu vou fazer aqui que tem a ver. Mas eu sinto realmente diferença quando eu corro. Por exemplo, aqui dentro do prédio mesmo, aqui tem um espaço, às vezes dá para correr. Eu sinto bem a diferença. Realmente é diferente, sim. É diferente. Eu nunca treinei tanto na esteira, Lu, igual eu estou treinando agora. Eu odeio esteira, assim. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas hoje, uma correria do dia a dia aqui, a divisão que a gente faz em casa com o Henrique. Eu vou rapidinho aqui na academia. Às vezes faço um treino e já corro na esteira. Entendeu? Virou uma... Para os meus treinos de tiro, virou uma ferramenta que eu estou usando. Eu nunca imaginei que fosse usar tanto a esteira como eu estou usando hoje. Então, ela é um ótimo recurso. É. Eu tenho uma academia amarela mais famosa aí, né? Aquela academia famosa que você pode treinar em qualquer lugar. Eu não vou fazer propaganda, né? Não, eu não vou fazer propaganda. Mas ela tem aquele treino hit na esteira, né? Eu imagino que para esse caso é melhor, com toda certeza, a esteira do que a rua. Porque você consegue controlar melhor, né? Eu imagino que sim. Então, é isso. Você consegue controlar exatamente todas as métricas do treino. Qual a velocidade, qual a distância. Mas se você pegar, levar uma pessoa para uma rampa na rua, fazer ela dar um tiro lá, entendeu? É isso que eu... Eu sempre foco isso com os meus alunos. Eu sou meio... Às vezes eu sou meio doido, assim, nos treinos. Faço uns treinos surpresa. Mas é isso. O que é melhor, né? Você sobe um barranco correndo que você vai ver. Sim, isso é louco. É outra coisa. Vai estar certo. Você tem que avançar o cara fazendo o treino. Ele vai pegar na rua mesmo, né? Vai vir a rua aí. Sabe o que eu gosto muito para treinar? Que eu acho que é um baita recurso? A máquina de escada. Ah, sim. A máquina de escada. Eu acho aquela máquina... Eu adoro fazer máquina de escada. Ah, isso é legal. Quando eu treinava em São Paulo... Aqui no interior não tem. Aqui em Bertiola não tem máquina de escada. Mas em São Paulo eu fazia muito. Porque é muito legal, cara. Força pura. Eu também. Quando eu estava em academia, né? Porque agora eu treino aqui no prédio mesmo, né? Não tenho academia nenhuma, assim. Tem uma academiazinha do prédio, né? Que tem as máquinas aqui. É muito bom. Mas não tem a escada, né? Escada não tem. Tem a escada do prédio, né? Eu posso pegar e treinar e subir a escada aqui. É uma ideia, né? Dá para fazer também. Posso subir a escada aqui no prédio. Eu já treinei muito lá no meu apartamento em Diadema. Muito mesmo. Dá. Dá para fazer. Dá para fazer, é verdade. Posso fazer aqui. Dá para fazer. Mas era legal. Essa máquina era legal. Realmente é bem interessante. Essa máquina de subir degrau aí. É bem legal. A próxima pergunta, como eu falei aqui, que é a pandemia, né? De novo a pandemia, né? Agora na questão da saúde, né? Não é uma questão do treino. Como ela afetou a saúde dos seus alunos? Muitos deles tiveram Covid e muitos têm sequela? A Marina falou aqui. Oi, família. Deixa eu te dar um tchau para a Marina aproveitar. E eu vou falar um pouco de mim aqui. Agora eu vou aproveitar e falar um pouquinho de mim antes de passar para você. Que eu tive a Covid em fevereiro, né? Por sorte, eu estava tudo vacinado. Então, eu não tive... Da Covid, os sintomas da Covid, eu não tive nada. Passei assim, ileso. Sei que eu tive pelos contatos que eu tinha e porque o depois foi ruim. Porque veio o cansaço, vem aquela coisa. E até o César estava me passando os treinos e ele foi vendo como eu fui caindo, né? Eu estava vindo bem no nível bom e de lá para cá é o sol. Fui caindo. Não consegui voltar mais a correr, treinar, correr, treinar para valer. Não consegui. Uma hora doía, não sei o quê. Outra hora, no cansaço, pegava mais. Nessa semana que eu estava começando a voltar a correr, eu até ia falar com o César e falava César, eu estou começando a voltar. Peguei uma gripe que... Fiquei uma semana sem conseguir fazer nada. A imunidade está lá embaixo. A recuperação muscular, puta, piorou muito. Vai falar, é questão de idade. Pode ser. O DNA está chegando, né? Mas de uma questão de... Sei lá, em dezembro eu estava conseguindo fazer uma coisa. Em março eu já não conseguia. É. Aí tem, né? Como que foi isso para os seus alunos, César? Então, a Covid, ela trouxe uma incógnita em várias áreas, né? Assim, e até hoje não tem um estudo ainda conclusivo relacionado às sequelas físicas. O que eu vivi com os meus alunos. Eu tenho um aluno, ele até entrou no começo da live, não sei se ele está aí ainda, o Marcelo. Ele era um cara que corria e treinava, sim. Um dos meus alunos que mais treinava regularmente. Super forte, bem de saúde. Ele pegou Covid e sintomas leves. Se eu não me engano, ele pegou duas vezes. Ele não conseguia voltar a correr. Ele não se sentia cansado no cardio. Ele estava bem, mas ele não tinha. Ele não conseguia. Ele falava, meu, a minha perna não vai. E a gente ia correr, ele corria, um exemplo, vai a 10 por hora, 11 por hora antes da pandemia. E corria, voltou a correr a 8,5, 9, assim. Não conseguia correr. E levou um baita tempo. Eu tive outros alunos, eu tive aluna que ficou seis meses sem olfato. E ninguém sabia explicar o porquê. Eu estou, durante a pandemia, eu estou atravessando um curso de especialização, né? E aí os professores traziam vários artigos. E assim, cada artigo concluiu uma coisa, mas no final ele falava assim, mas precisa de mais pesquisa para concluir. No geral, todo mundo que pegou Covid, assim, quase, vamos dizer, teve algum efeito diferente do outro. 70% dos meus alunos que pegaram tiveram sequelas para voltar a treinar. Uns por mais tempo, outros por menos tempo. Como que eu lidei com isso? Cara, com muita paciência. Igual eu falava para você, lembra? Respeita os sinais do seu corpo. Não baixa mais a sua imunidade. Se você está se sentindo cansado, é porque o corpo ainda não recuperou. E tem, cara, pessoas que estão aí demorando meses para voltar a conseguir ter uma boa respiração, né? Recuperar ali aquele condicionamento físico. Eu peguei bem para frente, foi agora, tem poucos meses, a gente levou bem a sério aqui o isolamento porque a Raquel ficou grávida, né? O Henrique nasceu, então a gente ficou bem. E a gente pegou todo mundo junto, o Neném pegou. Eu não tive efeito nenhum depois, nada de rebote. Dez dias depois que eu tive o primeiro, assim, fiquei mal, melhorei e eu fui dar um trote. Justamente para ver como eu estava. Eu corri, depois de duas vezes eu fui surfar, não tive nada. Nada mesmo. Então é muito estranho. Nos meus alunos eu notei isso. Na maioria, muito fraco, perda de massa muscular, perda da parte de cardiorrespiratória. Agora, a recuperação, cada um foi de um jeito. Realmente foi algo, e vai ser, viu? Isso aí vai aparecer ainda. Cara, pesquisas, eu acho, por bons e bons anos de o que a Covid causou na pessoa. Realmente foi um desafio para todo mundo, né? Para os próprios médicos, ninguém sabe ao certo como lidar com isso e o que fazer. É muito doido. Tá, tá sendo, né? Tá sendo, porque eu tô também... Como eu falei, eu não consegui voltar ainda. Eu treino, tô treinando, vou lá, treino, mas pum, aí dá uma semana e eu não consigo treinar. Uma semana que não dá. É dor, é a gripe que eu falei que eu tive agora. Eu não vai, na hora que eu tô pegando o ritmo, pum, cai. Não tem, não tem explicação mesmo. Não tem explicação, é isso, é isso. É realmente a sequela que ficou e vai demorar para passar. Algumas pessoas, assim, você pode fazer, putz, faz um check-up, aí faz um hemograma completo, você vai ver o que que tá faltando, qual deficiência você tem, talvez suplementa, vai ajudar, vitamina, mas não tem como prever, sabe? Tem que ter calma, tem que ter paciência e esperar realmente o corpo responder, assim. Não tem muita receita, não. Sim, sim. A Marina falou aqui que ama correr no prédio na esteira, realmente, ela corre aqui, no prédio na esteira, corre pra caramba. A Natália falou aqui, ó, vamos correr, mas primeiro tem que cuidar das minhas lesões. É, ela tá machucada. É, ela tá machucada. Ela falou, lembro que eu conversei com ela esses dias, ela tava falando que tá meio... Tá... Tem que cuidar isso. Tem que cuidar. Eu vi que entrou um amigo aí, Lu. Entrou um amigo de Indeatuba, vou mandar um abraço pra ele, pro Laurinho. Manda. Esse cara, qualquer dia nós vamos fazer uma live com ele. Ele corre só ultramaratona, é uma inspiração. Então, um abraço pra ele aí, Laurinho. Boa, boa, boa. Gostei, gostei. Depois eu vou querer o contato, é legal pra gente fazer umas lives, fazer uma entrevista, eu quero também. Gosto de conversar. O Paulo Sabá falou aqui, ó, correr, nadar sempre ao ar livre. Mas se não dá, vai na esteira mesmo, né? É. É o jeito, né? É o jeito. O Paulão foi meu aluno de surf. E tem um pouco mais de um ano, se eu não tô enganado, que eu tô dando aula pra esposa dele, pra Carla. E agora o Paulo, essa semana aí, tem dez dias, nem isso, ele começou a treinar comigo corrida. E, pô, corre já há algum tempo. É isso. Corre na Sumaré, quando não dá, corre na esteira. Vai pra academia. Mas corre. Quando dá o ar livre, vai pro ar livre. Cara, quando não dá, a esteira funciona muito bem, Lu. É uma ótima opção. Oh, oh. Fácil. É, é o que a gente falou aqui. Depois da pandemia, que você não podia sair pra nada, não podia em lugar nenhum, não podia no esteira, rua, nada. Nossa, é uma ótima. Uma ótima opção. Uma ótima opção. A Raquel falou aqui, ó, Laurindo corre muito. Laurindo corre muito, boa. Laurindo é bravo. Eu ia fazer, as perguntas que eu botei aqui já tinham acabado, mas eu quero fazer mais uma. Eu acho que é legal falar um pouquinho sobre corrida de montanha, porque é uma, na verdade eu só vim descobrir que existia isso quando você começou a dar as aulas e começou a correr. Eu nem sabia, não imaginava que existia essa modalidade, né? E depois disso, eu comecei a conversar com algumas pessoas, uma ou outra, que faz isso, corre, tem coisa de correr em montanha. Pra correr em montanha, como que é, Cezão? O que treino? O que você tem que fazer? Aquela pergunta que eu falei lá, lá no começo, lá da pessoa sedentária, é o que tá no comecinho da corrida e quer correr em montanha. E aí? Legal, não. A corrida de montanha, assim, hoje a gente tem só pra... A corrida de montanha e o trail running, que são coisas, se você pegar na teoria, é diferente. Mesma coisa, as regras mudam, né? Corrida de montanha, você não pode correr com mochila, você não pode usar bastante. É só a corrida mesmo, aí tem modalidade de sky, você só sobe, tem a downhill, mas no geral é a corrida de trilha e altimetria, que é a subida acumulada no final da prova, que é a cereja do bolo. E aí, o que a gente faz? Pô, eu corro na rua e quero correr na montanha, né? Qual que é as recomendações? Primeiro, vai ter alguns cuidados com material, você precisa de um tênis, que tem ali os gripes, né? Os cravinhos mais apropriados. Você precisa de um treino, assim, de própria excepção, que é aquele trabalho de reação do corpo, putz, afiado, um fortalecimento muscular muito maior. E o principal, assim, como tudo que a gente faz na prática, precisa sair da rua e colocar o pé no barro. Precisa correr na trilha, precisa correr na estrada de terra, precisa correr na areia fofa, precisa... O que que normalmente agrada muito as pessoas na corrida de montanha, Lu? A gente tava falando de psicologia, né? As pessoas, elas se apaixonam muito mais, isso é comprovado cientificamente por coisas difíceis, né? Então, assim, se eu surfo, é uma delícia surfar, mas quando eu entro num mar que eu passo um pouco de medo e pego uma onda, eu saio de lá, nossa senhora! Quando eu vou correr, por isso que existem as distâncias, eu corro cinco, eu quero correr dez. E a prova de montanha, você perde o controle de quase tudo. Normalmente é num lugar que você não tem acesso pra treinar, você não conhece. Se choveu uma semana antes, mudou toda aquela trilha que você vai passar. Então, é muito mais, né? Assim, tem muito mais dificuldades. Mas no geral é isso. Você vai precisar de um bom fortalecimento muscular, assim, bom mesmo, porque você vai pisar em buraco, você vai pisar em pedra, você vai virar o pé o tempo inteiro e seu corpo precisa estar apto a não sofrer uma lesão, né? Você ter condições de virar o pé e voltar, o seu corpo reagir, você não se machucar. Você vai precisar, assim, de uma forma, a gente chama de corrida técnica, né? Tem provas que você vai fazer uma corrida de montanha e a estrada de terra. Pô, ela é fácil? Você vai fazer uma corrida de montanha e ela é só trilha fechada? É muito mais técnica. Você vai ter pedra solta, você vai ter buraco. Então, a pessoa precisa também ter uma certa habilidade pra correr e ter capacidade, no meio da corrida, pular e pular e parar. Então, tem vários aspectos. Eu faço muito isso. Tirar a pessoa do asfalto e levar pra corrida de montanha. Porque eu vou buzinando devagarinho e falo, meu, você precisa ir. É fantástico. Você vai gostar. O que eu mais ouvi, de com quem eu já conversei, você mesmo me falando que quando você... Você não imagina, né? Você acha que vai ser difícil, vai dolorido. Mas que o ambiente ao redor é tão prazeroso, né? É tão prazeroso que você não percebe a dificuldade. Eu tô fazendo na minha aposta, eu tô fazendo a especialização pra psicologia. E eu tenho estudado uma coisa que chama estado de flow. Não sei se você já ouviu falar da teoria do estado de flow. Não, não. Então, o que é o estado de flow? Resumindo. Sabe quando a gente tá fazendo uma atividade que parece que você entra em transe? Que você tá tão envolvido, que você vai ver e fala, nossa, já tem duas horas que eu tô aqui editando esse podcast e nem percebi, meu. Esse episódio foi muito legal. E aí eu tô estudando isso na corrida. Como você atingir... Porque a gente atinge isso normalmente sem querer. Tipo, a forma involuntária. Sim, sim. Eu tô correndo. Eu tô numa trilha e tal, correndo lá em Ubatuba. Daqui a pouco eu termino a trilha, meu. Aquele mar animal, aquele vento. É muito comum. As pessoas param. Para pra apreciar. Falar, nossa, aquela ideia. Só tem a vista quem encara a subida, né? Quem encarou a subida, é. Então, isso na corrida cada vez mais tá crescendo e esses estudos também. Então, hoje eu tô tentando mostrar para os meus alunos como que eles atingem esse estado de flow. Tem formas de você atingir. Né, Lu? Se você fizer isso, isso, isso aqui, você vai ficar mais feliz na corrida. Você vai se sentir melhor. Se você perguntar para qualquer pessoa que faz uma prova longa, de mais de duas horas, nem precisa ser uma ultramaratona, mas, pô, eu considero mais de duas horas uma corrida longa. Então, você tá mais de duas horas correndo, ela vai relatar para você que, em algum momento, ela perdeu a noção do tempo, ela ficou muito feliz, ela fala, nossa, teve um momento na prova que eu tava voando, nem percebi que eu corri. É porque ela atingiu esse tal de estado de flow. E a corrida de montanha tem muito isso, né, natureza, dificuldade, enfim. Então, ela vem com essa crescente também. Ainda não chegou nem perto da corrida de rua, porque é muito mais difícil, mais caro também. Mas ela vem crescendo e crescendo muito. Eu, hoje, putz, é o que eu mais gosto de fazer. Legal, legal. É, e para quem mora na cidade é um pouco mais difícil a gente conseguir fazer o treino também, né, não é, não é, tem que se deslocar, né, você tem que se deslocar. Por exemplo, você, se fosse meu aluno de corrida de montanha, eu tinha um prato cheio na mão. Aquela subida lá do Mirante dos Pássaros, lá do seu prédio, da quadra, para a garagem lá, sei lá quantos degraus tem naquele lugar. É, então, o problema é que ali, ali, faz tanto tempo que eu não desço, vou te falar real, faz tanto tempo que eu não desço lá, acho que as escadas ainda estão lá, mas o morro, fizeram um caminho no morro e enrotaram de árvore, cara. Então, assim, ficou mais difícil de subir o morro correndo, mas dá, é possível ainda, viu, é uma boa. Às vezes, subir andando, as pessoas pensam que não, andar, mas andar rápido, na subida, é um baita treino, um baita treino. Até porque nessas provas, quando o bicho pega, ninguém consegue correr. Você pode usar bastão, você pode usar o que for, você vai engatinhar, você vai cravar a unha no barro para subir, não tem como correr. Ah, não demorou. É, eu sei, eu já vi muita gente usando os bastãozinhos lá para conseguir, porque é um negócio, ou muito barro, né, enfim, tem muito, muito legal. Ó, a Marina falou aqui que uma vez ela estava correndo asfalto, pisou no buraco, o joelho ficou doendo. Aí deu um estádio e voltou. É bom, é bom fazer exame. É, o que acontece, eu, assim, quanto mais a pessoa treinar o específico, fazer trabalhos ali de instabilidade, pezinho naquele disco, sabe aqueles disquinhos que tem na academia? Você viu aquelas bolachas? Você faz esse trabalho, mais apto você vai estar, não ter uma torção. Às vezes, ela foi ali, pisou no buraco, torceu o joelho, mas o próprio corpo segura. Ela tem ali uma musculatura forte, tendão, tudo, né, de uma forma robusta, vamos dizer assim, para aguentar aquilo ali. Por isso que tem gente que se lesiona muito fácil e outros não. Normalmente, essa galera da corrida de montanha, são pessoas que não são, assim, fortes de você olhar e falar, nossa, como a pessoa é forte. Mas são os tratorzinhos, cara. Sai pisando em pedra, virando o pé, e não se machuca. Mas ela está naquele meio há um bom tempo fazendo aquilo. Ela está treinando. Se você vê, eu não sei se você acompanha, às vezes eu posto alguns treinos na academia, eu estou subindo e descendo degrau, eu estou pulando caixa. Não estou pulando caixa só para ter força, não. Eu estou pulando para acostumar o meu corpo com esse impacto. Porque uma corrida aí, putz, agora não. Domingo eu vou ter uma prova que deve dar mais de três horas, mas ano que vem, se tudo der certo, já estou inscrito numa prova que deve dar mais de dez horas. Cara, como é que eu treino para isso? Não tem como correr dez horas no treino, eu tenho que me preparar de várias formas. É verdade, tem isso também. É mental, é força física, entendeu? O mental é... Como que você lida com a dor? Tem gente que no lugar da Marina teria parado. Aí, mas o jovem estralou, meu Deus do céu, o que aconteceu? A Marina já fez educação física, ela já tem um histórico na corrida. Então, ela, opa, avaliou, não, estou bem, vou continuar. E foi indo e continuou a prova, né? Então, são muitos, muitos fatores. Isso lembra aquele nosso assunto. Como é que eu falo para a pessoa quanto tempo ela vai correr uma maratória? Ah, difícil. Tem tantas coisas que envolvem no caminho que ela vai ter que aprender, que ela vai ter que passar para chegar lá e ter bagagem para completar a prova. Boa, boa. É, a Valéria falou aqui, ó. 28 quilos off, mais uns 10 e começa a pensar nessas corridinhas. Já tem o professor aí, Valéria. O professor já está aí. É isso aí. Ela está emagrecendo super, super. Que legal. Mais do que convidada. Vai ser uma honra. Vai. Que legal, que legal. Boa, boa. Isso é bom, isso é bom. É, começar, né? Começar a correr, começar a fazer, é bom, pô. Vai fazer bem, vai fazer bem sim. Tem histórias assim na corrida que a gente vê que a pessoa perde 50 quilos correndo. Impressionante. É, eu fiz uma entrevista aqui, não fui eu, foi o Flávio na época live. A gente entrevistou o Douglas. Ele perdeu, fechando a boca, treinando e tal, tal. Ele perdeu 73 quilos, Cezão. Sem brincadeira. 73 quilos. Tem a live aqui, a gente tem a live, não entendo nada no Spotify. A Valéria até comentou, ele é o meu maior incentivador. Acho que ela está falando desse rapaz que emagreceu igual um doido aí. Aí, então, o rapaz conseguiu, é possível. É possível, 73 quilos. A gente fez a live com ele e agora ele está treinando para bodybuilding, né? Ele está querendo virar monstro, né? Mas, olha, perder 73 quilos não é brincadeira, não. Eu sempre brinco, claro que é uma brincadeira, mas assim, nunca duvido de alguém que faz dieta. Porque se ela faz dieta, ela é capaz de fazer coisa muito pior. Pode fazer qualquer coisa. Olha, olha. Perder 73. Porque assim, né, Lu? Tem várias estratégias, várias, várias mesmo. Vários tipos de dieta. Mas cai sempre na mesma moeda. Déficit calórico. Você tem que gastar mais do que você vai consumir. Então, assim, se você não estiver disposto a mudar de hábito, sofrer um pouco, se dedicar. E isso, cara, não é só vontade. É muito... Algumas pessoas acham o caminho, igual o cara que você está falando. Mas não é só, tem vários aspectos. Precisa de ajuda, precisa de ajuda de profissional. Precisa ter um time. Não é fácil. Nem todo mundo tem... É complicado, cara. Lidar com peso é complicado. Tem várias coisas, vários gatilhos que a gente... Que tira a gente do caminho ali. Sim, sim. Ah, ele fala isso. Ele fala que ele teve muito apoio, né? Então, isso foi ajudando ele. Foi ajudando, foi ajudando. E está no caminho, né? Agora o negócio dele é virar monstro. Mas é legal, é legal. E achou a motivação. Achou a motivação. E achou a motivação, é. É a motivação. É a motivação. É isso, Fezão. É isso. Fizemos todas as questões aqui. Já está dando quase uma hora aqui de live já. Estou de boa. Eu comentei aqui do último episódio, né? Que é da Psicóloga Esportiva, para quem quiser ouvir. Cara, bate muito bem com esse que a gente está fazendo aqui agora. Acho bem legal. Fiz umas perguntas legais. Ela falou bastante coisa legal lá para quem treina. Para quem está começando a treinar, a questão mental é muito importante. Então, se quiserem ouvir, está lá também. Está o nosso último episódio. E a Marina ainda falou aqui. Perdeu 37 com corrida e redução alimentar. Meu maior sonho é correr maratona. Mano, 37 quilos. Eu falo, tem respeito. Essa pessoa tem que ser respeitada. Tem muita coisa. E em relação ao sonho, quando eu comecei a correr, é muito louco isso. Cada um tem a sua história. Eu comecei a correr porque eu fui trabalhar com corrida. E aí, eu era muito novo. Você lembra, porque você sempre me acompanhou. E eu fui trabalhar numa assessoria de corrida grande, de nome. Então, tem como tudo. O negócio, você vai jogar bola, tem os boleirinhos. Tem a galerinha da corrida e tal. E eu entrei no lugar de um professor. Então, eu já peguei alguns alunos. E a galera, era nítido que alguns alunos não me respeitavam. E eu entendo também. Mas assim, ninguém me tratava mal. Mas você via que eles me olhavam como um garoto. E aí, é porque a Marina foi que tem o sonho de correr uma maratona. Olha porque eu comecei a correr. Eu sou ultra competitivo. Você sabe disso, né? Lembra? Eu sempre fui um cara briguento no esporte. Eu sou muito competitivo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a correr porque eu queria correr mais que aqueles caras. Eu falei, meu, eu preciso correr para essas pessoas me respeitarem. E eu lembro até hoje que eu conversei com uma colega. Eu falei, meu, o que eu tenho que fazer? Ela falou, você tem que correr, cara. Falei, pô, mas vai correndo. E aí, eu comecei a correr e comecei a correr longas distâncias. Comecei a gostar, comecei a gostar. A primeira vez que uma pessoa falou para mim que corria 50 quilômetros, sem brincadeira, eu tive que me segurar para não rir e falar, você é maluco. Você está zoando. Completamente doido, velho. Hoje, depois que eu fiz a minha primeira corrida de 50, cara, eu nunca mais pensei em 50 quilômetros. Porque é outra... Hoje eu penso em fazer provas de mais de 100 quilômetros. Que é o caso desse meu amigo que entrou e o Laurindo faz. Mas de outra forma. Tem outros treinamentos. Então, tem vontade de correr uma maratona? Programa, cara. Fala, vou fazer uma maratona. Nós estamos em 2022. Final de 2023, eu vou fazer uma maratona. Já escolhe a prova e começa a treinar. O mais legal da maratona, até nessa... O que a gente comentou do Drauzio Varela, ele falou sobre isso. Por que eu faço maratona? Estou fazendo aos 79 anos. Ele fez um vídeo, não sei se você viu. E ele falou assim, Quando eu me inscrevo numa maratona, ela me garante meses de disciplina. Meses de treino. Meses acordando naquele dia que eu estava com preguiça. Por que, Lu? Quando a gente tem um grande desafio, a gente tem respeito por ele. Eu não posso. Simplesmente, eu que sou um cara treinado, hoje, se eu falar assim, ah, vou correr uma maratona. Não, vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Não é simplesmente chegar lá. Agora, se eu virar e falar, não é que eu estou desmerecendo uma distância menor, mas quem já corre, a Marina que já corre, se ela virar e falar assim, ah, vou correr 10 quilômetros. Ela vai correr os 10 quilômetros. Talvez sofrido, talvez não, mas ela vai correr. Uma maratona, não. Então, às vezes, esse desafio, essa promessa, faz com que ela perca mais aí 10, 5 quilos só por ter esse sonho de correr. Então, a minha dica é, corra, minha filha. Não fique só no sonho, não. Escolha a prova e vai. Só vai. Vai, vai. É isso aí. É isso. É isso. A hidráusia é inspiração. É isso. É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É. É isso. Tá, Cezão. Fechamos. Fechamos aqui por hoje. Ótimo. E se quiser, eu vou deixar aberto aqui o espaço pra você agora, pra você fazer sua propaganda. E lembrando que os links, tudo isso, eu vou deixar no post, tudo. Então, vocês vão conseguir achar. Aqui no... Logo que é ir pro Instagram, eu coloco o Marco Cezar aqui. Vocês podem conversar com ele. Faz sua propaganda, Cezão. Manda bola. Não, eu acho que... A maior parte das pessoas que me conhecem aqui já sabe, os que não conhecem, eu sou personal, trabalho com corrida, mas mais do que fazer a minha propaganda, é assim, é isso. É deixar esse incentivo pra galera correr. Eu andei conversando com o Rafa, seu amigo, esses dias por mensagem, né? Eu falei, Rafa, independente de treinar comigo ou não, como é que você tá treinando? Me conta. Vou tentar te dar umas dicas, né? O que que eu convido a galera? Cara, quem tiver dúvida, cara, de corrida, pode me mandar mensagem. Não se preocupa se é meu aluno ou se não é meu aluno. Se eu puder ajudar, eu não vou dar um treino pra pessoa, mas eu vou falar assim, cara, troca esse treino por esse, faça isso, né? Então, todo mundo que tá aí, se quiser me seguir, eu vou deixar esse meu chão. Me segue lá no Instagram, vem conhecer a minha página, que aí, eu vou, posso te ajudar de várias formas. Posso te dar dicas, posso te treinar se você quiser, mas também posto lá algumas dicas. Estou com um trabalho novo que deve bombar o meu Instagram daqui pra frente. Estou terminando de reestruturar ele. A ideia é trabalhar muito mais no digital. Então, meu Instagram vai acabar virando uma página de dicas mesmo pra corrida, né? Então, vão lá seguir. Quem quiser saber, manda mensagem, que eu tô sempre disposto. Às vezes, eu demoro pra responder, mas eu respondo. A Marina falou aqui, valeu. Pisos Mono falou, trabalho top. top. A Natália falou que é o melhor personal. O que mais? A Valéria César é top demais. É isso. Isso, gente. Pra quem chegou agora no fim aqui, estamos terminando, mas lembrando que vai ficar salvo aqui no Instagram pra quem quiser ver. Está lá no podcast, eu vou colocar como áudio lá. Eu vou colocar como vídeo no YouTube também. É só procurar Entendam Nada Podcast no YouTube, no Spotify, ou onde você escuta podcast aí, que vai estar lá. Vai aparecer lá. Próximo dia vai pingar lá. Eu aviso, eu até aviso o César, mando pra ele, passa pra vocês aí também. E é isso, César. Valeu, muito obrigado aí por ter... Ainda bem que não caiu a luz, né? Ficou? Ainda bem que não caiu mais nenhuma vez, cara. Puts, olha, a gente tava na dúvida, vai, não vai, vai, não vai agora. Eu falei, vamos, bora, vamos lá. Se não der, a gente vai, meu, ainda bem que não caiu a luz. É isso, César, valeu. Manda um abraço aí pra Raquel, um beijão aí, né, e vamos conversando. Vamos conversando. Obrigado, galera, valeu. Valeu, gente. Pulsos. Pulsos. Música Tchau, tchau.